Fala, povo das trevas! Aqui é o Luiz do Mal trazendo pra vocês mais um episódio de Shadow of the Colossus. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou pegar esse lagarto vagabondo ali. Pega o lagarto, pega o lagarto! Vamos ver se ele deixou a cauda. Deixou a cauda brilhante? Deixou a cauda brilhante. Aumentar um pouquinho aí, bem pouquinho, nossa estamina. Então, vamos lá. Porque, tipo, o HP dificilmente eu vou precisar que aumente aqui, né? Mas a estamina... A estamina definitivamente é algo importante. O próximo colosso... Deixa eu ver a direção... Tá pra lá. Tá pra lá! Tá pra lá? Não, não tá pra lá, não. Tá pra cá. Ah, já sei. Tá ali no meio. Já sei como chegar lá. Vamos atravessar a ponte, Agro. Não é pra bater aí, não, mano. Tá doido, pangaré? Nossa, esse colosso aqui no hard time attack, não dá pra derrotar ele. Dessa maneira que eu vou derrotar ele. É a maneira normal, né? Se você for derrotar ele da maneira normal no hard time attack, você não consegue cumprir o tempo, né? Se eu não me engano, só três minutos pra derrotar esse colosso aqui. Que é aquele gigantão, né? Aquele gigantão, né? Que tem uma espécie de espada aí, que ele bate com o negócio no chão. Que a estratégia é basicamente você esperar ele bater na parte dura, né? Aí parte da armadura dele vai quebrar e você pode escalar ele. Mas, meu, não dá pra derrotar ele dessa forma no hard time attack. Se você for tentar derrotar ele dessa forma no hard time attack, você não consegue a tempo. Você tem que usar o truque de subir direto na perna através da espada. É osso, cara. É tenso fazer isso, viu? Não é uma das coisas mais fáceis, não. Mas, como a gente não tá no hard time attack, estamos só no modo hard, eu creio que não teremos grandes dificuldades. Vamos lá, vamos lá, agro. Estamos quase chegando. Nessa arena aqui, a agro não pode vir com a gente. Ah, mano, era pra pular direto pra... Direto na água, mano. Você cortou o meu barato, Vander? Vamos dar um mergulho. Legal que o efeito sonoro é muito bem feito, né, cara? Você debaixo d'água, você ouve exatamente, né? Esse barulho assim, meio... É... Abafado, né? Bom, vamos lá. Se eu não me engano, no modo hard, ele tem três pontos aí. Fica um no abdômen. Um no bíceps ou no tríceps, sei lá que músculo é aquele. E o clássico ponto aí da cabeça, né? Não erra esse pulo, porque eu já errei esse pulo várias vezes. Vamos lá, vamos tentar fazer tudo o mais rapidamente possível. Já troca aqui pro Archi-Flecher. Dá uma flechada no abdômen dele. Deixar ele boladão. Levanta aí, meu querido. Olha que bichão imponente, velho. Vem, mano, me persegue. Persegue aí, persegue aí. Beleza. Agora a gente fica aqui na plataforma. Já pega o Archi-Flecher aqui, ó. Já mira. Atira. Chamou a atenção do bichão. Espera ele bater. Quando ele bater, a armadura quebra. Beleza. Quebrou ali a armadura. Uma vez que a armadura quebrou, a gente pode subir tranquilamente ali pelo braço dele. É só esperar ele bater no chão de novo. Que aí a gente consegue subir. Eita, mano. Fiquei muito perto, velho. Não acredito que eu tomei o game over. Mas não tem problema. Vamos lá. É, também é bom tomar um game over aí. Se você não toma um game over, vai muito rápido. O vídeo fica sem graça. É bom tomar um game over. Tem que tá dando o game over aí, mano. Atrair ele pra cá. Vamos lá. Já tirando a barriga dele. No modo hard, o ponto da barriga é o mais difícil, né? Beleza. Beleza, mano. Ok, tudo bem? Vamos lá. Mais tiros aí na barriga. Ok. Agora a gente sai de perto pra não tomar dano. Porque da outra vez eu fiquei muito perto, cara. Aí não dá, né? Ok. É, não vai dar pra subir aqui. Ele tem que bater num lugar que não seja duro. Agora dá. Agarra aí, Wander. Oh, Wander. O que é isso, meu cara? Tô apertando aqui o botão que você agarra. Se não agarra. Vamos lá. Vai. Não tem problema. Bate de novo aí. Eu tô muito longe. Ah, mano. Duas vezes isso, Wander. Que isso, meu cara? Você tem que agarrar ali na beirada da espada. Oh, Wander. O que é, mano? Você tá de sacanagem comigo, né, seu Wander? Tô apertando o botão pra você segurar lá, velho. Tem que segurar, velho. E aí, finalmente, Wander. O que é isso, meu cara? Uma vida pra subir aqui no Colosso? Beleza. Com a estamina aí no máximo. Tá, aí aqui o esquema é o seguinte. Fica no ombro. Ele vai começar a se abaixar. Aí você vai pra testa. Bruto dele. Beleza. Vamos, Wander. Elimina esse ponto aí. Não deu. Aqui já era. Ele mexeu. Qual que é a estratégia pra gente não cair? Estratégia é a gente voltar pro ombro. Recuperar a estamina. Vamos lá. Vamos lá. Recupera. Recupera a estamina inteira aí. Na hora que ele for parar. Vamos lá. Para aí. Ó, parou. Volta aqui pra cabeça. Eu acho que esse ponto aqui é mais um golpe só. Não, mais um ainda. Aí. Aí. Então, o que a gente faz agora? De novo, aquele esquema. Para lá no ombro. Espera ele terminar de balançar. Para aqui no ombro. Recupera a estamina. Agora a gente vai pro ponto que fica no bíceps dele. Espera ele parar. Parou. Vem cá. Oh, mano. Vamos. Para. Ei, mano. Não, não. Mano, odeio quando não dá. A estamina não dá. Não daria nem para voltar lá. Não tem problema. A gente sobe de novo. Sobe de primeira agora, hein, Wander. Entenda, Wander. Tu gosta de me contrariar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está demorando mais do que eu esperava. Agarra... Ah, Vander Tô agarrando a beirada do treco, Vander Mais longe Ainda assim tomou dano, mano Agarrou Cara, vamos lá pro ponto do bíceps Por último eu vou deixar a barriga ali Porque a barriga é mais chatinha Porque ele se mexe muito Tem um truquezinho pra pegar o ponto da barriga também, né Mas... A gente não precisa se preocupar muito com isso No hard time attack a gente tem tempo pra fazer isso, né Só no hard não tem tanta preocupação com o tempo Vamos lá, para Parou Vai lá pro outro braço Esse ponto já era A gente só precisa subir Voltar lá pro ombro Vamos, volta pro ombro Aqui também dá Beleza Não foi o ideal, mas... É que aqui ele se mexe muito Vamos, vamos, vamos Caiu, ele se mexe muito Se você pega ele Naquela hora que ele abaixa a cabeça Ele não mexe o abdômen Aí fica mais fácil Recupera a estamina Vamos Falta pouco, mano Mais dois golpes carregados Vai Só tem que ser carregado, né Ah, recupera a estamina Vai, Valor Ah, bichinho que custa morrer Esse vídeo não era pra ficar nem 10 minutos, hein Vander Tu tá me fazendo Tá me fazendo parecer noob aí, velho Nem parece que eu já platinei esse jogo Toma Nossa, vander voou de lá de cima do colosso, velho Ficou pra ver aqui Tudo, todo estiradão ali Então, beleza Mais um colosso derrotado Esse me deu mais trabalho do que eu tava imaginando, cara É que eu tô com pouquíssima estamina Mas pouquinho mais de estamina Daria pra ter matado ele numa subida só, né O problema é que eu demorei O problema é que eu demorei, né Pra subir nele Toda hora errando O Vander não agarrava ali na beirada da espada, velho Mais um colosso derrotado Vamos ver o que o Dormin falará para a gente dessa vez Acorda aí, vander Tem mais 13 ainda Nosso próximo inimigo Uma terra de vastos verde Um gigante, mas que não é exatamente temível Então... Mais um colosso derrotado Eu só falo isso no final do vídeo, né Eu tenho que passar a falar no começo do vídeo Senão vocês veem o vídeo inteiro Não dá like Não se inscreve Não faz nada, né Mas... Vamos lá Já que eu esqueci Se você curtiu, tá Caiu o like, mano Dá uma voadora aí Marota, né Losângulo invertido aí Do sub-zero no like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Se você não curtiu por algum motivo Dê aí o seu dislike O importante é ter um feedback E a gente se vê então No próximo vídeo aí da série Agradeço aí a visualização de todos E... É isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou